Olá a todos, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Um abraço aqui ao Renato do canal Voo de Drone. Ele viu meu vídeo consertando a televisão da minha cunhada, né? Falei assim, poxa, deve ter uma televisão igualzinha àquela, tá dando o mesmo sintoma. Deixa eu levar pra você dar uma olhada? Tá bom, traz. Aí eu trouxe a televisão dele. Só que eu fui medir a corrente de retorno, a corrente de retorno dos LEDs estavam lá. Variando, é verdade. Abri, olha a surpresa. Aí é o que eu digo, tem profissionais e profissionais. O cara é um profissional, mas por que faz esse tipo de serviço? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. O que é que vocês estão vendo? Olha aí, Ibenese. O que é que vocês estão vendo, gente? Vamos lá. Não teve nada de estranho, não? Aqui, ó. Aqui. E aqui, gente. Tá de gozação, né? O cara não botou nem sequer o toquinho daqui de separação, cara. Tirou o negócio e não botou no lugar. Caraca, meu. Vamos remover isso aqui. Olha. Olha isso, gente. Olha pra isso aqui. É fogo, né, gente? É dose um negócio desse. Vamos ver aqui. Que cancão balacha é esse daqui? Que bodega é essa? Rapaz. Pois é. Eita, caramba. Eita, caramba. Torricou. Olha. Olha isso. É. E o outro aqui também, né? Obviamente. Rapaz. Olha o estado que tá isso aqui. Vai até pegar fogo, gente. Tem profissionais que eu vou te contar. Olha pra isso. Irresponsabilidade tremenda, né, gente? Coisa de doido. Olha o estado do plástico. Um, dois, três leds queimados. Um, na verdade, tá bem curto. Eu improvisei aqui, né? Falei com o Renato. Isso aqui, o ideal é que você troque todas elas aqui. Mas vai quebrar um galho por enquanto. Vamos testar todos eles, tá? Vamos ver. Primeiro aqui a tripinha. Olha. Todos os leds. Opa. Ai, caramba. Vou encostar aqui a fogo. Olha, todos os leds. Olha. Todos os leds. Só pra contrariar. Ah, aqui, olha. Todos os leds, tá vendo? Agora, é óbvio, gente. É aquela questão que eu falo, né? Isso aqui... Olha, deixa eu ver. Aqui, né? Aqui. Isso aqui é meu, né? Ó. Vai acender? Vai. Mas... Minha cunha tá lá. Mas eu avisei ela, mano. Tem que comprar os leds. Bom, tá aqui, gente. Vamos dar uma ligadinha. Só pra vocês verem. É o celular led mesmo. Liguei. Tá? 3 jets de pipocada. Ih! Vem aqui, ó. Ah! Olha aqui, gente. Tem umas tirinhas aqui, ó. Estirinha aqui. Agora que eu tô vendo esse aqui. Tinha visto não, ó. Tem umas tirinhas aqui. Dando um probleminha aqui já na televisão dele, já. Vem aqui, ó. Tem alguns contatos, alguma coisa. Então, tá aqui. Que durar, durou. Coloqueizinho. Fechar. Não é. Não é toque screen, que coisa. Bom, tá aqui. 3 led, ó. E aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Ela já tá com os riscos aqui, ó. Então, como vocês viram, eu não sei por que que certos profissionais fazem isso. Bom, depois vou até conversar com o Renato, né? Pra ali me contar essa história mais detalhada, né? Como é que foi essa questão. Mas, enfim. Aquilo correu um risco. Você viu o estado que estava o led, né? Muito perigoso aquela situação. Mas é isso, gente. Eu vou depois fazer uns outros vídeos falando sobre essa questão de LCD. Pra você ter uma ideia de mais ou menos qual marca de televisão você comprar. Segundo as minhas experiências como técnico em concertos. Eu parei em 2017, em janeiro. Então, é claro que a tecnologia mudou. As televisões vão vendo os erros que eles cometem e modificam, tá? Final de ano tá chegando. Você vai querer comprar a sua televisão. Ou talvez trocar uma televisão. Não sei. Mas eu vou fazer isso um vídeo pra mostrar pra vocês. Eu vou até nas lojas tentar mostrar pra vocês. Tá ok? Obrigado pela sua atenção. Uma sexta-feira abençoada aí pra você e sua família. Até a noitinha.